Música Aproximando-se agora do balanço e da frente do balanço oficial O balanço é o ex-combatante Antônio Ebitatio da Silva Em relação ao sem-terrado do início para o ano Antônio Ebitatio da Silva, ex-combatante do Brasil Música Acabei Acabei Música 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 Conquista a joia do sertão bailando, esperança e bendito o prazer A ti o meu orgulho soberano, o afeto do meu tempo juvenil A ti minha esperança, meu futuro, os sonhos do meu castro coração Música 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 Música